Quem gosta de vigília? Não me desce a vigília Com vocês, no contrabaixo, eu gosto de falar isso Maridiano! Hoje tem vigília, eu não passo bem Hoje tem vigília e o povo vai descer Hoje tem vigília e o seu fomeiro vai tocar Hoje tem vigília e eu só saio manso Hoje tem vigília, eu não passo bem Hoje tem vigília e o povo vai descer Hoje tem vigília e o meu batera vai tocar Soca a mão e choco isso para celebrar O lugar mais alto que eu tenho que estar É aos pés do Senhor e só Ele adorar Fazer tudo aquilo que Ele me ordenou Levar a sua palavra foi, foi ela que me libertou Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Eu fui burrado pelo sangue e carnesim Não deixei pra igreja pra curtir uma balada Se for pra adorar, eu adoro até de madrugada Hoje tem vigília e eu não passo bem Hoje tem vigília e o povo vai descer Quem é esse irmão que tá com arrumadinho? Amor! 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 Tudo adorado, meu trabalho Agora sim Agora o cabelo se tira o pé do chão valendo mesmo Se a noite fria cair sobre mim E no deserto eu me encontrar Como é que é? Levanta essa mão pra cima e vem Me ver secar por Egípcios e por Faraó Sendo impedido, sendo impedido de prosseguir Eu sei Sei que o teu corpo cairá sobre mim Tá bonito demais, né? Sei que o teu corpo cairá sobre mim E me levará Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Quero ouvir, quero ouvir Quero ouvir E me levará Levanta essa mão pra cima, Senhor Então eu direi Abra-se o mar E eu passarei O mar Então eu direi Então eu direi Abra-se o mar E eu passarei Oh, glória Meu irmão agora vai pegar fogo São Paulo Não Fala de eu Pé do chão Ah Uniceu Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Uniceu Danço, 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 danço Aprende a gente já E o que? Uniceu Sanfoneiro Cibora Tá bonito demais Então eu direi Oh, oh, oh Abra-se o mar E eu passarei Pular e dançando Em sua Olha, bota pra cima Vá Direi Oh, oh Abra-se o mar Oh E eu passarei Pular e dançando Em sua presença Senhor Senhor All right, here we go O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais um mar Pois firme está minha fé No meu barco em pescar Jesus em Nazaré Se o medo me cercar Ou seu vento sofrer Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais um mar Pois firme está minha fé No meu barco em pescar Jesus em Nazaré Se o medo me cercar Ou seu vento sofrer Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Aqui Controle Pode ligar Pode ligar Pode ligar Aplausos 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 Não busca a glória Não larga a espada Fica em casa, a casa é nossa! Fica em casa, a casa é nossa! Amém! A glória é Tua Totalmente Tua Não há de ninguém Pra sempre Amém! Retira meus medos Toda timidez Toda prepotência Ensina-me a lutar Como os trezentos Mesmo eu sendo pequeno Pequeno que ora Pequeno que ora Pequeno que adora Que se humilha Não busca a glória Não larga a espada Vigia Confia Em todas as horas Em Ti Sou mais Que vencedor Mas a glória é Tua Totalmente Tua Totalmente Tua Não há de ninguém Pra sempre Amém! A glória é Tua Totalmente Tua Não há de ninguém Pra sempre Pra sempre Amém! A glória é Tua Totalmente Tua Não há de ninguém Pra sempre Amém! Aleluia! Aleluia! Aleluia 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 A glória é Tua, totalmente Tua, não mais de ninguém, pra sempre amei. A glória é Tua, totalmente Tua, não mais de ninguém, pra sempre amei. Não mais de ninguém Pra sempre é homem Não mais de ninguém Não mais de ninguém Bem-aventurado o homem cuja força está em ti Em cujo coração estão os caminhos apanados Que passando pelo vale de vaca Faz dele uma fonte A chuva também enche os seus tanques Vão indo de força em força a cada um deles E esse ano aparece perante Deus Senhor Deus dos exércitos Escuta a minha oração Inclina os ouvidos Ó Deus de Jacó Amém? Levante as suas mãos nesse momento Vamos orar nesse momento Para que Deus dê a direção essa noite Talvez enfermidades acompanhou você O cansaço acompanhou você Muitas vezes a angústia Acompanhou você de chegar até aqui Mas você está no lugar Onde Deus está aqui Amém? Onde Deus pode curar Onde Deus pode operar Onde Deus pode fazer maravilhas na tua vida Onde Deus pode libertar Os maus caminhos que ainda prendem o homem Amém? Deus maravilhoso Deus soberano e benigno Louvado estão Louvado seja o seu nome meu Senhor Louvado seja o seu Senhor meu Deus Graças a Deus Dizemos graças por esse momento Senhor meu Deus Que nós passamos aqui Foi difícil meu Deus chegar nesse lugar Foi difícil passar pelo Vale de Vaca Até chegar em Jerusalém Senhor meu Deus A alegria de estarmos aqui Proveio da tua parte Senhor Porque tu meu Senhor Fizeste o que nós chegássemos aqui Senhor meu Deus Essa noite estamos nessa casa Para que tu venha evitar o meio de nós Para que tu venha nos deixe Aprender todo o mal Aprender toda a doença Aprender toda a eternidade Aprender do espírito maligno Aprender toda a doença Aprender toda a doença Aprender Aleluia Jesus, para que nós sentimos a presença de Deus já neste ano passado. Vamos cantar, Senhor, eu sei que é Teu esse lugar. Aleluia! Em todo espaço preencher, reverência a Tua voz vamos fazer. Pode enjeitar, Senhor Jesus, assim, Teu poder, Teu povo sentirá. Vamos saber, Senhor, que estás presente aqui. E o reina, Senhor, nesse lugar. Maravilhoso é estar em Sua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é estar em Suas vestes. Para te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Estar em sua presença Maravilhoso é Poder te adorar Maravilhoso é Contar em sua testes Maravilhoso é Te poder lá, Senhor Porque grande és tu Maravilhoso é Para te adorar Eu nasci Ó Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Estar no Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde estou o amor Aleluia Aleluia Eu agora vou dizer o que vai acontecer Aqui nesse lugar O fogo vai descer E encher o seu poder Toda a presença do céu Salvação nós vamos ver O batismo recebeu Se nós vamos a orar O Senhor aqui chegou E agora com o demônio O Senhor vai recuperar Eu agora vou dizer Mas eu agora vou dizer O que vai acontecer Aqui nesse lugar O fogo vai descer E encher o seu poder Toda a presença do céu Salvação nós vamos ver O batismo recebeu Se nós vamos a orar O nosso Deus aqui chegou E agora com o demônio O Senhor vai recuperar O Senhor vai recuperar E agora com o demônio O Senhor vai recuperar E agora com o demônio O Senhor vai recuperar E agora com o demônio O Senhor vai recuperar O Senhor vai receber o nosso cliente O Senhor vai recuperar E agora com o demônio O Senhor vai recuperar O Senhor vai recuperar Ele está no meio dela, ele está neste lugar Eu sinto a glória de alma, eu sinto a glória de alma Porque Cristo me salvou Eu sinto a glória de alma, eu sinto a glória de alma Porque Cristo me salvou Nossa, que espírito, consolador Derrama fogo, derrama fogo, derrama fogo, derrama fogo Senhor, eu vim aqui pra me chamar Pai, 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 Essa hora é de morrer, quem pode impedir, eu vou aqui, não lembro assim, é pra ver que sair. Essa hora é de morrer, quem pode impedir, eu vou aqui, não lembro assim, é pra ver que sair. Continuidade mais tarde, mas vamos ouvir o irmão André, essa noite, que também, durante esses dias, eles estavam na luta pra organizar também esse momento, amém, irmão André, está com oportunidade. Glória a Deus, amém, glória a Deus, para o Senhor, para os irmãos, amém, é motivo de muita alegria mais uma vez estarmos aqui, já estou aqui a terceira vez, se não me engano, amém, ajudando o irmão Ronilson dessa vez, e graças a Deus pela vida de cada irmão que pôde chegar aqui nesta noite. Irmãos, não é só o momento de a gente vir deixar nosso lar, nossa casa, né, muitas vezes até nossos filhos, e aqui a gente está com uma preocupação do que vai acontecer amanhã, esquecíssimo, amém. Neste momento que nós entramos na presença do Senhor, entregue a sua vida, entregue a sua casa, entregue os seus filhos lá onde eles ficavam. Deus é com eles, Deus é contigo aqui neste lugar. Coisa maravilhosa, nós sabemos todas as histórias, mas Adão não soube aproveitar, amém. Foi o primeiro homem que teve o mundo em suas mãos para cultivar, para prosperar, para que Deus fizesse todas as maravilhas através dele. Ainda fez, mas depois disso Adão sumiu, amém. Aleluia. Não se vimos mais falar em Adão depois que ele pecou, depois que o Senhor expulsou ele do jardim. Amém. Nós estamos aqui, irmãos, ainda na presença do Senhor, porque Deus está conosco, e nós fizemos uma decisão, nós entregamos nossas vidas ao Senhor, amém. E hoje nós estamos aqui para dedicar nosso tempo, nosso sacrifício a Ele. Entregue tudo nas mãos dele, irmãos. O amanhã, o depois de você ir, tem os irmãos que vão daqui a pouco, a sua casa, o seu negócio, e busque a presença do Senhor, que eu creio que você vai sair daqui com uma resposta. Irmão André é um grande homem, que tem se esforçado, ajudado os irmãos, ajudado as pessoas da igreja, amém. E Deus tem feito coisas maravilhosas por meio de pessoas que se dedicam a ajudar as coisas na obra de Deus. Vida excepcional dos jovens, amém. Ela está com a oportunidade essa noite, amém. Irmã Júcia, que quando lançamos o convite, ela não é sua oportunidade. Amém, aleluia. Glória a Deus, salve a uma da igreja, que é o Pai do Senhor Jesus, aleluia. Irmão, esse foi com muita dificuldade que chegamos aqui. Mas eu acredito que o que Deus tem para nós nessa noite é sobrenatural, é algo maravilhoso. Todo esforço, eu acredito que não é em vão no Senhor, irmão. Tudo aquilo que você fizer por Deus, Deus Ele vai te recompensar, muito além daquilo que você espera, daquilo que você imagina. Eu agradeço pela vida do irmão Juanilson, né, graças a Deus que teve essa brilhante ideia de fazer essa vigília aqui nesse lugar. Coisa maravilhosa, né, irmão, é a gente estar na presença de Deus, é a gente se esforçar, né, tirar aquele conforto ali da nossa vida, que nós estamos acostumados, chegar em casa, deitar, dormir até de manhã. E hoje nós decidimos não dormir, hoje nós decidimos adorar o Senhor a noite toda, a madrugada toda, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Quando eu olho para essa atitude, irmão, a gente vê Jesus Cristo quando Ele estava sendo, naquela noite, quando ia sendo entregue, né, irmão, Ele não conseguia dormir, Ele voltava, voltava novamente, ia lá com o discípulo, voltava, orava novamente, voltava, e aquela agonia, várias vezes, irmão, Ele passou tudo isso por nós. Então, muitas das vezes não é nada, a Palavra de Deus diz que a nossa justiça é como um trapo de imundice diante do Senhor, né. E por mais que a gente possa fazer tudo aquilo que a gente fizer, nada se compara àquilo que Deus fez por nós naquela cruz, naquele grande dia, irmão. Que Deus abençoe cada um de nós que chegamos até aqui, você é um vitorioso, porque você chegou aqui nesse lugar. Agradeço tanto pela vida do irmão Tiago que nos ajudou a chegar até aqui, né, nosso presidente distrital de jovem, irmão. Que Deus abençoe a vida do irmão Tiago, tem sido uma bênção para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, para esse departamento. E eu creio, irmão, que nós fomos ser cheios da presença de Deus aqui. Mas quando saímos, nos deslocamos de um lugar para outro lugar, onde sabemos que pessoas que fazem parte da igreja vão para lá também, a nossa alegria aumenta. Amém? E essa alegria, eu digo para você, que não é da parte de nós. É da parte de Deus para confirmar que nós estamos fazendo a melhor escolha. Amém? Nós estamos fazendo aquilo que Deus pede, aquilo que é da vontade do nosso Senhor para que façamos. Amém? Eu quero dizer que eu estou grato a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui. E que você seja abençoado, em nome do Senhor Jesus, essa noite, e no fim da tua vida, até o fim. Amém? Essa noite eu passo a oportunidade para o nosso chefe, pastor Rosivaldo, que ele é o ancião da casa. Amém? Pastor Rosivaldo está com a oportunidade e vai dar prosseguimento. Amém, irmão. Tem alguém alegre aí? Amém. Aleluia. Cadê mais alegria? Amém. Amém. Porque nós estamos tendo aqui a presença de pessoas de toda a nossa secção, aqui nesse lugar, que realmente é um lugar que custou uma oração de uma vigília. E eu vou lhe falar uma coisa. Nós estamos no tempo que eu preguei no Rosal Domingo, que está tão bom, que fica até difícil ser salvo. Quem lembra do que eu falei? E Deus tem nos abençoado. Hoje eu vejo muitas pessoas aqui, nitidamente, isso não é uma conversa fútil, isso é muito verdade. Pessoas sendo abençoadas na igreja, na sua vida espiritual, pessoas sendo abençoadas na sua família, pessoas sendo abençoadas financeiramente. Amém, irmão? E se você está aqui hoje e Deus lhe despertar para alguma coisa, deixe Deus agir na tua vida. Amém, irmão? Porque eu vou lhe contar um pouquinho, hoje é uma vigília, não tem hora para terminar, eu vou lhe contar um pouquinho de uma história que aconteceu comigo. Eu cheguei em Iorucurituba no ano de 2002. Era um 2 de fevereiro naquele dia, um sábado, de 2002, com a minha família, minha esposa e meu filho. Na época eu só tinha o Everton, tinha 5 anos. Foi um dos nossos profissionais que trabalham aqui nessa região. Deus deu o dom para ele fazer a casa, aliás, tirar a madeira da casa. Você quer conhecer quem são os carpinteiros, irmão? Quer? Vem aqui, Romário. Cadê o Romário e o Ronilson? O Ronilson aprendeu a ser carpinteiro aqui nessa casa. Esse menino aí, ó, irmão. Só que eles trabalham, eles querem que a gente pague eles. Obrigado. Bom, Josimar, Deus abençoe. Aleluia. Cumprimento todo o povo de Deus na paz e o Senhor Jesus. Amém? Amém. Estou muito grato, estou muito feliz de vê-lo cada um, porque esse tempo que eu vivendo, ninguém está conseguindo ter tanta comunhão que nós temos que ter hoje. Amém. Amém? Mas eu gostaria que você ficasse de pé. Aleluia. Se você pode, agora, em nome de Jesus, poder dar um abraço no seu irmão, alguém que está perto de você, a receber este abraço em nome de Jesus. Sinta Jesus te abraçando nesta noite. Ele te trouxe aqui porque ele tem um propósito forte na tua vida. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar. Lá no mundo não encontra isso. Nós só encontramos isso aqui. É nos atos do Senhor. É aqui que nós encontramos o Senhor nos abraçando. Aleluia. O Senhor nos tirando, aquela fadinha do dia. É diante dos atos do Senhor que nós encontramos Ele. Nós dando o carinho. Aleluia. Nós transformando. Nós dando força novamente. É diante dos atos do Senhor que nós sentimos a sua presença. É diante dos atos do Senhor que nós importamos um pelo outro. É diante dos atos do Senhor que nós oramos um pelo outro e intercedemos. Quando alguém está a cabeça baixa, quando alguém está doente. O Senhor nos dá força, nos faz lembrar de alguém que está precisando de nós nesta noite. Você pode dar glória a Deus. Deia glória a Deus. Deia glória a Deus. O Senhor está aqui. Obrigado, meu Jesus. Pelo dia que passou Foi difícil, irmãos, estarem aqui, Senhor. Foi difícil, irmãos, estarem aqui, Senhor. Foi difícil, irmãos, estarem aqui, Senhor. Obrigado, irmãos. Obrigado, irmãos. Eu ainda não tinha vindo aqui, na casa do pastor ainda, faz uns dois anos, que eu venho aqui no Irmão Demi, capar um porco para ele. E daquele dia eu ainda não tinha vindo aqui. Agora que eu vim aqui, graças a Deus por isso. Estar aqui no meio de um povo de Deus. Aleluia, Jesus. O povo que adora a Deus e a Espírito é verdade. É isso aqui que é o povo de Deus. Quando chegou um certo dia, irmão, Deus disse, agora vou te provar. O que tu pediu vai valer agora. Irmão, irmão, os irmãos formaram uma reunião e aí me levaram lá para o meio. E quando foi na hora, fizeram a oração e o pastor Anderlei pegou a gravata e disse, hoje, a partir de hoje, você é o pastor dessa igreja. Por isso que eu digo, não brinque com Deus, porque Deus faz coisas na sua vida que nunca aconteceu, irmão. E eu agradeço até hoje, irmão, que eu estar ali naquele lugar. E vou estar até quando Deus quiser. Com certeza, Deus está providenciando outros para vir para lá. Já estou completando 60 anos. Mas, se for da vontade de Deus, a gente vai em frente. Mas, faça com a nossa liderança hoje. Um grande exemplo para nós, pastor Alivaldo. Né? Essa pandemia, irmão, quantos e quantos não tiraram, mas você sabe por que ele está tirando? É as pessoas que não querem nada, as pessoas desobedientes da palavra de Deus. Não querem crer da maneira que nós cremos. Nós não paramos culto durante toda essa pandemia. E já morreu algum na Ruzal? Não morreu, irmão. E nem vai morrer. Porque Deus está lá, nós livramos. Está nós abençoando, irmão. Até por isso que eu não me preocupo com esse tipo de coisa. Pode falar, eu vou na... Porque se não fosse ele, irmão, nós não estaríamos nessa luta hoje, nessa grande vigília aqui na casa do pastor Alivaldo. Que Deus possa abençoar grandemente. Ainda muito mais esses fazendeiros maiores daqui, do final dessa cabeceira do carneiro, né? E eles possam ainda fazer ainda muito mais para nós vir aqui comer o boi. Ninguém não vai comer o boi, né? Vamos comer. E eu tenho certeza que Deus hoje vai tocar no coração desse fazendeiro. Eu agradeço a oportunidade, não mesmo. Aleluia. Rapaz, vocês quando falaram em boi, hein? Quase falavam em línguas. Vocês estão aí com fome. Fiquem de pé aí. Olha o Deus. Quem já me viu cantando? Amém. Amém. Vou cantar. Amém. 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 O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente, posso errer minha mão para o céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar. Levantar a minha voz só para dizer que o que eu sou. Adoro a Ti, eu adoro a Ti, adoro a Ti. Por Seu nome é Santo, Santo Senhor. Senhor, por Seu nome é Santo, Santo Senhor. Senhor, eu não posso queimar. Aleluia, Deus! Amém. 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 Alguns focos que nos trouxeram aqui hoje. E um deles foi os jovens. Já fui duas vezes buscar os jovens para vir para cá. E eles voltam. Só que nós não vamos terminar esse culto sem abençoar a vida dos jovens. Amém? Tira essas cadeiras. Empilha essas cadeiras aí. Eu quero todos os jovens e adolescentes. Vem aqui. Pode vir. Todo mundo está me ouvindo. Está no quarto. Está bom? Pode vir. Todos vocês. Eu vou fazer uma oração por vocês. Mas vocês estão naturalzinhos aí. Algum dia eu estava lá no rumo do banheiro. Escuta isso. Você precisa ter propósito na sua vida. Vocês estão no começo da vida. Para muitos de vocês, tu vai ter que te encalhar com um preguiçosão aí desse de igreja mesmo que tem uma turma preguiçosa aí que nem orar não oram. Amém, Jesus! Aleluia! Eu navegarei no oceano do Espírito Aleluia! E deixe-me de novo Aleluia! 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 Eu quero ver esse povo santo, eu quero ver Eu quero ver essa dor de você ser Você que se acha fraco, escute o meu dizer Veja agora desse lado, esse anjo de poder Que te dá na boca da viva, ele precisa te acender Quem sabe não é odiado, que tem corte, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver esse povo santo, eu quero ver Eu quero ver esse povo santo, eu quero ver Eu quero ver, nessa noite vamos descer Quando o jovem entra no céu Quando o jovem entra no céu Eu quero ver, eu quero ver 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 Eu quero ver